Salve, salve! Muito boa tarde, boa sexta-feira pra você. Bora falar do peixe que voltou a vencer no Brasileirão e quer mais uma vitória para tentar escapar da zona de rebaixamento. E quem tem os detalhes do jogo contra o Atlético Mineiro é ele, o repórter Murilo Tauro. Boa tarde, Tauro. É contigo, meu amigo! Boa tarde, Val. Boa tarde pra todos que acompanham o Tribuna Esporte. O Santos tem uma novidade pro jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. O técnico Diego Aguirre ganha mais uma opção. O lateral direito Júnior Caissara, de 34 anos, que chegou nessa semana pro clube, pode jogar. Ontem ele teve o seu nome regularizado pela CBF. O nome dele tá lá no BID da CBF. Ele chegou com o contrato até o final desse ano. Então ele vai tentar fazer valer a renovação pro ano que vem e já pode ser opção pro jogo contra o Atlético. Inauguração do novo estádio do Atlético Mineiro. O jogo seria às 6h30 da tarde, mas passou pras 4h do domingo. O Santos treinou hoje às 10h da manhã, um treino tático, e volta a trabalhar amanhã também às 10h da manhã, após o almoço. Após o treino, a equipe vai, depois do almoço, já viaja pra domingo enfrentar o Atlético Mineiro, Valto Mazini. Valeu, Murilão. Bora pra mais uma vitória aí, peixe. Olha só. Neste domingo tem Sereias e Corinthians. Ai, ai, ai. Às 10h30 da manhã é o primeiro jogo das semifinais do Brasileirão. E nós recebemos aqui no estúdio ele, o técnico das Sereias, Cleiton. Sempre é muito bom receber você aqui, viu Cleiton? Boa tarde. Boa tarde, Val. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O prazer é sempre meu estar com você aqui. Boa tarde.